Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. E está cheio também da presença do Pai. Então seja muito bem-vinda no nosso espaço feminino de hoje. Que está, olha gente, muito, muito, muito bom. Está bom demais. E hoje a gente vai estar conversando aqui no espaço sobre a relação da família com a tecnologia. Como andam os laços afetivos, seus relacionamentos aí na sua família? Quem é que está mandando na sua casa? São as redes sociais? Quem manda? É a tecnologia ou é a tecnologia que manda na sua casa? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. E para isso, eu tenho duas convidadas para lá de especiais. Eu quero apresentar. Mariana, muito obrigada por estar aqui com a gente. E aí, a gente estava aqui batendo um papinho, perguntando quem manda em quem, né? Pois é, um papo difícil. Vamos tentar, vamos ter de encontro e equilíbrio? Pois é, eu tenho que buscar. E a Cleide, nossa, que já é nossa, seja muito bem-vinda ao espaço feminino. Muito obrigada. O papo hoje vai rendendo, vai? Vai, vai render bastante. Porque a gente estava aqui justamente conversando e perguntando, e aí, quem é? Quem usa mais o celular? A mãe, o filho, o pai? Na hora do almoço. É um garfo na mão e o celular na outra. E a gente vai conversar isso aqui agora, com a sua participação aí de casa, é claro. E falando de família, a gente podia deixar de falar de cozinha, de comida, porque olha quem está aqui com a gente hoje. É a Luna Mendes e a Luna tem para a gente uma panqueca americana fit. Isso mesmo. Uma panquequinha que dá para o lanche, dá para o café da manhã. É uma boa opção. Oh, coisa boa. Hoje, então, está bom demais. Mas papo tecnologia ainda acompanhado de panqueca fit. Quer dizer, a apresentadora aqui, que adora uma panqueca, fica pensando como é que vai comer sem culpa. Pronto, Luna já trouxe a solução. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, queria que você agora parasse. Aquela paradinha que a gente dá sempre no início da tarde do nosso programa. Dá-se uma respirada, uma desacelerada. E queria compartilhar com você, já que a gente está falando de tecnologia, uma mensagem que eu recebi hoje. Eu tenho um grupo, como você, inúmeros grupos de WhatsApp. E uma senhora de 73 anos, o nome dela é Zildete. Ela é uma diaconisa, uma pessoa do meu coração, minha intercessora, quem me sustenta lá no joelho. E ela descobriu, aos 73 anos de idade, a tecnologia. Ela descobriu a rede social. Então, ela está igual criança quando ganha o brinquedo. Então, ela hoje de manhã, sabendo que eu vinha para cá, para o espaço feminino, ela me mandou a seguinte mensagem que eu quero compartilhar com você. Diz assim, Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. Contagie todo mundo que está à sua volta. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Vamos orar juntas o nosso versículo de hoje? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tudo a ver, não é verdade? Com a mensagem que a minha querida amiga Zildete mandou para mim. Eu posso todas as coisas, mas eu só posso todas as coisas naquele que está lá em cima. Que é Cristo Jesus. É nele que eu e você, que está aí em casa, com seus problemas, com as suas inquietudes, com seus sonhos, com as suas enfermidades, com seus problemas, pensando. Ah, eu não posso. Pode sim. Porque podemos todas as coisas naquele, porque só ele nos fortalece. Mas não sai daí não, que a gente tem muito mais papo ainda hoje. Eu vou para um rápido comercial, mas volto bem rapidinho. Estrado aos teus pés quero estar Com gratidão declarar No controle de tudo estás Tu és Deus soberano Tu és Deus poderoso Eu não vou me mudar ansioso Sobre o dia do amanhã Minha vida está Bem segura Em paz Mas declaro então Confio em ti Jesus Tu és a minha esperança Tu és a minha esperança Tu és o ponto que vai liberar Segura estarei Segura estarei Deus posso ter E na noite Jesus Deus salvador O que eu vou te triste Tu és a minha esperança Ele tem muito mais papo ainda hoje Amor e de tudo estás Tu és Deus soberano Tu és Deus poderoso Eu não tenho cantar ansioso Sobre o dia do amanhã Minha vida está bem segura em Tás mãos Declaro então Confio em Ti, Jesus Confio em Ti, Jesus Tu és a minha esperança Tu és o nome que me alimenta Segura estarei, descanso terei Minha vida está bem segura em Tás mãos Meu Salvador Tu és a minha esperança Sou Deus Tu és a minha esperança Tu és o nome que me alimenta Segura estarei, descanso terei Firmado em Ti, Jesus Tu és a minha esperança Segura estarei, descanso terei Segura estarei, descanso terei Sempre e sempre E sempre meu rei Meu Salvador Tu és a minha esperança A minha esperança A minha esperança Bruna Kelly Estou falando no intervalinho Nós aqui como mulheres Mulheres que trabalham Tem nossas atividades Como é que a gente consegue Se separar da tecnologia Hoje não dá mais né Mariana Mariana estava falando Hoje não dá mais Para a gente viver sem internet Sem telefone celular Não é verdade? É porque faz parte do nosso trabalho A gente acompanha o trabalho E a gente né Eu como psicóloga Eu agendo meus pacientes Eu adianto alguma coisa A gente acompanha um e-mail Responde um e-mail Então é muito difícil Até mesmo as coisas de casa Você vai acompanhando Se precisa comprar alguma coisa Você já se programa em cima Do que você pode fazer Já com o aparelho na sua mão né Então fica difícil O problema Cleide É que a gente ficou dependente Você estava falando aqui Não Cecília O problema é que a gente ficou Dependente demais Do celular Da tecnologia Isso criou dependência Vício 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 Dependência É uma droga Hoje É a droga Da humanidade Criança Jovem Adolescente Idoso Então Hoje inclusive Nos consultórios Diminuiu muito O número de idosos Porque eles estão aprendendo A entrar na internet Tecnologia Chegou até eles Ou eles se aproximaram né Da tecnologia Então eles ficam felizes Porque olha Estou aprendendo Estou fazendo aula E daqui a pouco Já tem o WhatsApp E já começa A fazer aquela interação É porque eu abri o programa Falando dessa senhora Que é minha amiga Lá da igreja Irmã Zildete 73 anos Mas ela está igual Uma criança Que ganhou um brinquedo Sabe aquela Primeira bicicleta Que você recebe Porque a igreja Tem um grupo WhatsApp da própria igreja E tem Das suas organizações Do coro Todo dia Entra aqui Um monte de mensagem Irmã Zildete Falei Zildete De alguém Que venceu Uma barreira Que era Um jugo Uma pessoa de idade Porque eu não sei Se acontece com vocês Mas a gente Que já rodou um pouquinho Já andou um pouquinho Na estrada da vida Tem um pouco mais de dificuldade Com o celular Com certeza Às vezes você fala assim Juliana Como é que eu faço isso aqui Por um lado A tecnologia Ela distanciou As pessoas As relações Né Mariana? Mas por outro Ela também não aproximou Com certeza sim Minha família por exemplo É de São Paulo Então meus avós estão todos Em São Paulo Eu fui ensinar minha avó A mexer no Skype Então quando ela está com saudade Ela vai e me liga A gente vai e conversa Ela me vê Eu vejo ela Então a gente se aproveita também Da tecnologia Para se estar mais próximo Mas é saber o limite Esse é sempre o segredo Porque as pessoas Acabam ultrapassando o limite Do que é sociável Você quando você está com alguém Não adianta você ficar escrevendo Você está falando com outra pessoa Que não está com você E não está aproveitando Aquela pessoa que está do seu lado Que daqui a pouco Você vai estar com a outra E vai estar escrevendo para essa Que está falando com você Tanto que sempre que junto Uma galera Tem aquela brincadeira Vocês estão falando um com o outro Vocês estão no WhatsApp Um com o outro Porque acaba que é isso Você vê a reunião do grupo E está todo mundo lá É a gente senta na mesa Para almoçar No dia de domingo E faz parte agora Quando a gente bota a mesa Para almoçar Não basta só colocar os talheres Tem que deixar o espaço Para botar o celular Porque você está na mesa Para almoçar Você sai nos restaurantes Aí eu fico olhando Meu Deus, as pessoas não conversam Eu tenho um grupo de amigas Que quando a gente está batendo papo Eu falo assim Palavra de ordem Vamos deixar o celular de lado É o ideal Porque senão A gente não consegue mais Conversar Se relacionar Na verdade Não consegue mais se relacionar Não consegue dialogar Não consegue Você sai Com um amigo Uma amiga Uma turma Para ter comunhão Por exemplo E está cada um com o seu celular De repente Aquele silêncio na mesa Então O limite Que ela falou A falta do limite Eu Em casa Assim a gente está tentando Colocar esse limite Porque eu acho muito importante Sempre achei muito importante Estarmos à mesa Sentar à mesa Para fazer refeição Todos juntos Então Sempre que é possível A gente faz isso Mariana E tem que deixar o celular desligado Senão você não consegue No caso das crianças E dos adolescentes Isso é quase hoje que impossível Até porque existe uma relação de troca Ó, eu vou te dar o tablet da mamãe Para você ficar O celular Para você ficar brincando Para você ficar quietinho A gente já cria essa dependência Na criança desde pequena, não? Desde neném Você vem em restaurante Os pais já colocam, né? Lá na frente O bebê fica lá todo hipnotizado É, com aquelas luzes Com os desenhos Com tudo, né? É, virou um disciplinador Ao mesmo tempo que é bom Porque você leva um monte De exercícios E enfim Estímulos para a criança É ruim Porque você vicia Naquele tipo de estímulo Especificamente E priva ela De estímulos muito importantes Que é o estímulo com pessoas Com o contato Ver o mundo Né? Ela fica muito focada É, ela não brinca mais Uma criança hoje Para deixar o celular O tablet A rede social Para brincar Fazer coisas de criança Você tem que negociar Nós estávamos no camarim Nos arrumando Né, Mariana? Aí a gente ouviu As crianças que vão Estar gravando o próximo programa Brincando de Acho que a dedanha Eu digo Gente, já nem lembrava Mais que isso É uma brincadeira que existe Porque como aqui dentro da TV O sinal é ruim Elas não podiam ficar no celular Né? Nem no tablet Elas arrumaram logo Um jeito criativo De brincar Né? Porque elas estavam aqui Esperando para gravar Então começaram a brincar de a dedanha Eu digo Meu Deus A falta do celular Como é que resgata a criatividade? Porque a gente precisa Mentalizar a criança Socializar a criança Não é, Mariana? Tem que ser estimulado isso Na criança, né? Existem brincadeiras Que não é telinha Não é só telinha Que não é só telinha Que não é só tente, né? Não é só clicar Não, clicar já é coisa passada É arrastar É, é Agora até o bebê Pega a linha e já começa, né? O diálogo flexibiliza isso, né, Mariana? Acho que sim É você saber mensurar até onde dá para ir Por exemplo, um adolescente Hoje, se ele não tem rede social Se ele não está no WhatsApp Ele perde muito Porque as coisas são combinadas por ali Ninguém mais liga para o amiguinho Para chamar para brincar Está tudo ali Então, realmente, é hoje um mal necessário Digamos assim Então, saber que aquilo é uma necessidade Mas que tem momentos Que de repente, ao sentar na mesa É o momento da gente dividir Como foi o nosso dia Como você está Como é que está a escola Ter um momento de brincadeira offline Ter uma brincadeira aqui Vamos focar aqui Vamos em família, né? Às vezes em família, em amigos Mas ter um momento fora da rede Ter um momento offline É porque o problema é que a rede Possibilitou que nós fizéssemos Nós façamos as nossas reuniões por rede Então, você quer fazer uma festa Agora, você vai fazer uma festa Você cria o grupo daquela festa Então, todo mundo trata Do assunto daquela festa Tudo por ali Acabou por ali Você tem uma reunião Você faz por ali Você vai fazer um grupo de oração Você faz por ali O contato, o físico O olhar, o olho no olho O abraço Isso está cada vez mais distante A essência do outro Para chegar a nós Está agora muito mais difícil E o outro acaba se escondendo, né, Mariana? Sim, isso acontece muito Porque você se esconde através do aparelho Porque quando eu boto lá no WhatsApp Todo mundo é lindo na rede social Na tecnologia Todo mundo é feliz Todo mundo está bem Ninguém tem problema Está todo mundo sempre com a carinha Com os emotions lá Todo mundo sorridente Quando você depara com a pessoa Pessoalmente que olha no olho Você vai ver que aquilo é só personagem Porque você se distanciou Você está num mundo só seu, não é, Mariana? Não sei se Mariana concorda Mas a gente tem Como psicóloga, né? A gente tem visto muitas pessoas deprimidas Por verem no Facebook Nas redes sociais, enfim Todo mundo muito feliz Então está se sentindo a quem Eu não sou feliz Eu estou fora do mundo Eu não sou normal Exatamente Eu que sou adoecida Mas a humanidade está ficando adoecida também Por conta disso Não, e adoecida está a língua portuguesa Ah, muito mais Porque olha, meu Deus do céu Às vezes eu falo assim Juliana, minha filha O que é isso que escreveram aqui? Traduz Porque a internet Ela criou uma linguagem própria Né? É tudo muito abreviado As abreviaturas assim Umas coisas que eu... Gente, o que é isso? É uma outra língua Uma outra língua No WhatsApp ninguém pontua Você às vezes para entender E palavras, textos Não trazem interpretação Nem entonação E às vezes você cria Problemas de relacionamento Justamente porque você pega uma mensagem Olha e fala assim Ué, fulano quis dizer o que com isso? Mas não está pontuado Não, não, não Você não consegue entender Uma palavra atropelada Sem contar o corretor, né? É A comunicação já é difícil Já é um ponto que causa problema Que causa desconforto nas pessoas E acho que a tecnologia Acabou atrapalhando isso ainda mais As pessoas já entendem O que é dito pelo seu filtro É E ainda quando você tem a possibilidade De colocar ali sem pontuação Abreviado Bota um emoji Cada um também interpreta Como que é aquela carinha Você cria mais dificuldade Exatamente Tem assuntos que não dá Para serem tratados pelo celular Não por mensagem Vale uma ligação É saber em que momento escrever faz sentido E pegar o telefone faz sentido Às vezes uma ligação resolve em 3 minutos Que ali na escrever fica 3 horas É Porque ah, preciso comprar não sei o que Ah, mas como você quer? Ah, mas você quer que cor? Sendo que cara Liga e fala Ó, tem essa, essa cor O que você quer? É muito mais prático Agora isso está gerando também Um comportamento desorganizado Descontrolado Porque estão tão acostumados com a pressa com que é respondido, né? Você é o aqui agora, já É, tudo muito fast food Você bota lá e já tem a resposta, né? Você posta vídeo, posta o adolescente que gosta muito disso, né? A gente já criou E já quer ver as cotidias A gente está com uma sociedade muito imediatista, né, Cleide? Exatamente Justamente por conta disso A resposta tem que vir na hora Se você manda um zap, você manda uma mensagem, a pessoa não te responde, já fica em cólicas Isso Porque olhando pra ver se já ficou azulzinho, ou se já foi no Face ou Twitter Você tem que saber, tem que ter uma resposta É isso que está causando uma reação dentro da família de irritação, de mau humor Porque o mundo real é mais devagar, óbvio Não, mas não tem coisa pior do que uma mãe, vocês são mães Ah Não, você ainda não é mãe Cleide, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário O filho sai, leva o celular, a cidade do Rio de Janeiro perigosa como está Você liga pra criatura de Deus Não atende Uma, duas, manda zap, bota no inbox, faz sinal de fumaça E a pessoa não te atende, não te responde, você entra em parafuso Eu tive um acontecido um dia desse, não faz nem uma semana Meu filho, minha nora, estão com um bebê de 4 meses e marcamos num shopping E eles estavam à nossa frente meia hora Então, óbvio que eles chegariam primeiro Chegamos, marcamos o local, tudo e nada deles chegarem Esperamos uns 15 minutos Ligava pra ele e acontecia isso Eu já comecei a ficar apavorada Porque já comecei a pensar em sequestros A mente já viaja Várias coisas, né? O bebê foi sequestrado A gente já viaja logo Gente, isso é um horror Mas aí também vocês querem deixar as pessoas maucas, né? Ou briga porque fica conectado ou briga porque não fica conectado Mas é isso que eu ia falar agora Tem um momento que eu vou, poxa, que bom Não tá atendendo porque tá se divertindo Vai ver que eu liguei Vou esperar uma hora pelo menos Exatamente, Mariana Você vai ser mãe ainda, Mariana É, deixa ela Você vai entender que a gente tá falando Porque qual é o trato? Viu que a gente ligou? Retorna, manda uma mensagem Diz, ó, mãe, já cheguei Simples assim Faz isso Então chegou no local, já avisa logo Mãe, já cheguei Que a gente já fica mais tranquilo, né? Não fica naquela Tão dependente da tecnologia Dormindo com o celular do lado da gente Esperando o filho dar Fazer o contato Notícia Não, e que a gente tava conversando também no intervalo A Mariana tava contando, né? De um videozinho da internet Que a pessoa tava andando, né, Mariana? E... Caiu Dentro de um lago É cabeçada É cabeça em vidro, né? Porque as pessoas andam assim, ó Estão distraídas, né? Vivendo um outro mundo Elas não percebem o que tá acontecendo ao redor delas Então muitas pessoas são atropeladas Bate carro Tudo por causa disso Com problema de coluna Com problema de visão O WhatsApp dirigindo Sedentárias Comem demais Porque passam muito tempo Principalmente os adolescentes A gente tá com uma estatística de adolescentes obesos muito grande Porque quando você senta no computador E você senta Fica com o celular É só beliscando É só comendo É comer e teclar Então, qual... A gente tá aqui conversando Batendo nesse nosso papo Pra família Qual a sugestão que vocês dão Pra gente aliar A fazer da tecnologia A nossa aliada Não o nosso vilão Impor limites Impor limites Eu acho que a família precisa desenvolver Uma determinação Nos nossos adolescentes Crianças Pra que eles tenham objetivos E sonhos Porque eles estão perdendo Seus objetivos E sonhos para o futuro Então, eu fiz uma pesquisa Assim, ali na igreja No próprio consultório Com as minhas colegas E o que a gente... É assustador o que a gente tem visto A resposta que a gente encontra Quando você pergunta O que você quer ser no futuro? Qual a profissão? Empresário A maioria quer ser empresário Aí você pergunta Por quê? Ah, porque eu vou ter gente Trabalhando pra mim E você vai ficar Atrás do computador Brincando nos seus joguinhos Então, eles acham Que não tem necessidade De estudar Não tem necessidade Entendeu? De lutar E de sonhar E isso é preocupante hoje É verdade E é pelo tanto de tempo Que eles ficam ali E naqueles jogos de violência E aquilo tudo vai entrando neles E vai deformando A própria personalidade de cada um É, eu acredito que perpassa também Tudo pelo diálogo E pelo limite Sim Porque você pra colocar limites Você tem que sentar Conversar e dialogar Saber o que que seu filho Tá usando nas redes sociais, né? Ok A tecnologia está a nosso serviço Então, com quem ele fala? Onde ele está viajando No mundo da internet, né? A privacidade A coisa da privacidade Não, aqui não entra Não vejo E senha Até onde isso deve ser permitido? Até onde você pode deixar um filho Dizendo, não, aqui você não entra No meu computador você não mexe No meu telefone você não sabe de nada Um adolescente Uma criança pequena Já dizendo, não, esse é o meu mundo Meu pai e minha mãe não se metem E aí você vê a pedofilia Você vê as crianças mais agressivas Você vê crianças doentes Justamente porque não tem limite Os pais não conseguiram impor nenhum tipo de limite Por falta, justamente, do diálogo Eu acho que perpassa no mundo das relações hoje O bate-papo A comunicação mesmo Eu tenho uma teoria Que faz um tripé, né? É o diálogo Então, a família precisa sentar E conversar Então, esse tripé Primeira perninha é o diálogo A segunda perninha é a renúncia Através da reflexão E a terceira perninha é a interação Entendeu? Então, nesse tripé Se os pais se conscientizarem E conseguirem fazer isso Eles vão conseguir encaminhar Conduzir essa criança Esse adolescente Para o caminho legal Entendeu? O caminho da responsabilidade Vamos dizer assim Eu acho que uma dica legal também A gente não está aqui com receitas prontas Para ninguém Porque falar da receita Para a família dos outros É muito fácil, né Mariana? É Mas tentar aproveitar mais o tempo juntos Pois é Seja nas relações das amigas Seja os casais Sejam em família Vamos tentar fazer Planejar coisas Que nós possamos fazer juntas Juntos Passeios Cinema Jantar fora Piquenique Ir à praia E nesse momento Que está em família Gente, vamos tentar esquecer Um pouquinho o celular Vamos brincar Vamos, né Conversar Curtir Vamos curtir aqui o nosso momento Depois a gente cada um pega o seu celular Eu acho que essa é uma dica Tentar socializar ainda mais A família E tornar a tecnologia A nosso favor Não deixar se perder Essa importância De estar juntos Com certeza E eu vou para o break Senão o Rogério vai pegar o celular E vai fazer o sinal de fumaça E dizer Cecília, o tempo de vocês Já estourou Eu vou para o intervalo aqui Com as minhas amigas E a gente volta Não sai daí não E nós estamos de volta aqui ó No nosso espaço feminino No meu e no seu Sabe que hoje o bate-papo Está bom demais, né? Você está sentada aí E a conversa é Tecnologia e família E não dá para falar de família Sem passar pela cozinha Exatamente Não dá E hoje eu estou aqui Com a minha convidada muito especial Muito alegre Muito bem-humorada Cozinha e alegria Tem tudo a ver, não tem? Tem tudo a ver E ela trouxe para a alegria Desta apresentadora Uma panqueca americana fit Eu vou comer sem culpa nenhuma Exatamente É para comer sem culpa nenhuma Ingredientes bem fáceis De achar em casa, tá? Então posso ir? Posso começar? A vontade A cozinha é sua Vamos lá Eu vou colocar dois ovos aqui O que eu uso é caipira Mas você pode usar o que você tem em casa Tá? Eu vou só pedir Para quando você usar farinha Ser integral mesmo Porque senão vai deixar de ser fit E aí a gente não conseguiu o que a gente queria Eu vou primeiro bater esse ovo Para ele virar aqui um creminho E aí depois eu vou colocar nos outros ingredientes Então o Dani vai botar uma musiquinha, né? Isso Vamos lá, Dani É bem rapidinho É rapidinho Quase nem deu tempo da Dani botar a música Misturou Misturou já pode Tirar Só dá uma misturadinha Aí eu vou colocar aqui Não precisa nem tirar a capinha da gema não, né, Luna? Não, não precisa Não vai ficar com gosto de ovo, não É Porque vai ter a frutinha, vai ter... E a maçã é com casca Bom, eu também acho isso muito engraçado Porque assim, ai, tem gosto de ovo Mas se vai ovo As coisas que tem gosto de ovo Tem que ter ovo Há controvérsias Eu não entendo muito isso Não, não Que não é porque tem ovo Que tem que ter gosto de ovo, Luna Sim Você pegar uma comida, assim O negócio daquele... Aquele cheiro do... Ah, não Eu pergunto agora Não, eu gosto do cheiro de ovo Mas o gosto do ovo é natural Quando você tem uma receita com base de ovo Não, sim, com base de ovo Agora não precisa ser, né? É uma receita com base de ovo Mas a panqueca não fica Mas ela não vai ficar de jeito nenhum Por causa da maçã A maçã vai com casca sim, tá? Porque a gente aqui tá fazendo uma panqueca cheia de fibra Muito gostosa Pode também ser substituída por uma banana Isso que eu ia perguntar Que fruta que a gente pode substituir? Isso Eu vou pôr um pouquinho de leite agora E depois no final pra... Esse leite é desnatado? Semi desnatado? Ou integral comum? Não, é um leite normal Eu não tenho muita... Com leite eu não tenho muita frescura Não tenho Aliás, eu acho que o leite também A frescura é ótimo O leite também tem sido muito adulterado Então assim, leite sem lactose Na verdade ele não é sem lactose Na verdade o leite sem lactose Ele tem a enzima Agora eu tô colocando a minha farinha aqui Integral, maravilhosa, orgânica, delícia Tá? Mas pode ser só uma farinha integral, gente Não quero desesperar ninguém Pode ser farinha de aveia? Pode Essa daqui é uma farinha de aveia Você pode usar aveia normal também Tá? Você pode colocar meio a meio, caso você queira Tá Tá? E se quiser colocar tudo de aveia Eu nunca testei Então a gente vai ter que... Vocês vão ter que testar em casa Deixa por conta de vocês Deixa por conta de vocês Entra lá no site do... Aí me fala Isso, doze de luna e me conta Exatamente Pode entrar lá Entra no face do espaço feminino que você testou Isso O que que você achou? Vou ficar muito feliz Ó Ó Vamos misturar agora mais musiquinha Ó Oi Deixa eu pegar um pratinho aqui É, esse aqui agora já vai pra... Pra... Pra você... Você já não vai usar mais não? Não Agora ele acabou A gente misturou esses ingredientes Que são os principais... Ai, muito obrigada Cecília São os principais, tá? O leite, você viu que eu não botei muito Vi Eu tô acreditando que ele não vai... Não vai ter necessidade Você vai botando aos poucos mesmo No final Porque ele tem que ter uma massinha meio grossinha Assim, senão... A consistência não fica igual a panqueca comum É Não, ele é pra fazer aquelas panquequinhas grossinhas Do... Americanas, sabe? Que a gente pode... Tipo ovos, né? É, é aquelas panquecas bem... Por isso que o nome é americano É Não é essa panqueca brasileira que a gente faz? Aqui tem o fermento, eu coloco uma colherzinha de chá, tá? Vou colocar... O que que eu coloco? Eu coloco no final e misturo Senão você pode perder a... É... O fermento é uma coisa muito delicada Então você pode perder esse crescimento Que a gente quer Não queremos perder ele Não, pra poder ficar bonito Isso Agora vamos ver se nosso foguinho aqui já tá quente Não, porque a gente... Já foi... Já foi ligando É? Já Não, acho que ainda não tá, não Deu um pouquinho Não esperadinho Eu só posso usar fruta seca, né? Não, é fruta normal Então um abacaxi aí, cabe? Não Um abacaxi, o que que ele vai acontecer? Ele vai dar água Ele vai fermentar, ele vai dar água O que você pode fazer É... Fazer uma calda de abacaxi E aí colocar uma quantidade Que você queira aqui Tira o líquido, né? Mas você tem que fazer uma calda de abacaxi E por aqui Ela, como eu não boto açúcar Ela não vai ficar doce Então você pode colocar um queijinho Pra rechear Ou pra colocar por cima Um requeijão Alguma coisa que você goste Independente do recheio, assim Você pode colocar uma geleia Mas você fez com a maçã Então ela vai ficar meio docinha Ela vai dar um doce Mas ela não vai ficar doce Doce, tipo Né? Açúcar A gente não põe açúcar aqui Então eu posso fazer com alguma coisa salgada Pode, é Você pode Você pode colocar Queijo Cenoura, por exemplo É Entendi Cenoura Seria legal Seria legal Meia cenoura Ou então Hum... Tá bom Olha aí Jesus Fiquei com medo agora de você, dona A mão de cozinheira aguenta Já tá Já tá Calejada, né? Você vai precisar desses patinhos ainda, não? Não, muito obrigada Ai, gente Tô me sentindo de assistente de chefe Então a gente vem aqui Tá Bota uma parte Espera um pouquinho Ele vai começar a borbulhar assim um pouquinho Quer ver? Quer Mostrar Mostrar pra minha amiga que tá de casa o ponto Isso Porque ela quer Ela precisa ver É, pra ela ver como é que fica Agora Quando começar a desgrudar Não tá muito Ah, eu tô usando uma frigideira que ela é maravilhosamente antiaderente Ela realmente é antiaderente É Agora não tá muito alto, não? Ele é altinho Não Ah, o fogo Eu tô com medo de queimar, não? Pode ficar tranquila Depois eu vou abaixando E ela cozinha por dentro toda? Toda A gente só tem que esperar um pouquinho mais aqui agora Ó Ela 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 Você não vira enquanto ela estiver grudando na colher Quando você der uma pegadinha aqui e ainda estiver grudando Não vira Agora Só quando ela desgrudar, ó Desgrudou Nossa A gente vai um pouquinho mais Deixa eu pegar um garfo Ah tá Tem aqui o garfo meu da prova Tem garfo Que é pra gente Deixa eu ver Ah Ela é bem fofinha mesmo E já tá bem cozidinha aí por dentro Sim Agora eu vou só dar mais uma viradinha Nuna, quando você tá na cozinha você consegue desligar o celular? Eu consigo Eu não posso ficar com o celular Primeiro que é uma coisa anti-higiênica, né? Eu ficar no celular aqui que foi comigo pra rua, pra todo lugar E ficar na cozinha fazendo minhas comidinhas Então é uma coisa extremamente anti-higiênica Eu deixo o celular lá desligado e as pessoas ficam me ligando 265 mil vezes Hoje em dia não existe mais essa espera, né? Ninguém quer esperar Não, não tem paciência Ninguém pode esperar Às vezes tem 365 mil mensagens lá E eu falo, gente, tô cozinhando, trabalhando Não, e se você tem dois ou três celulares, os três vão tocar Vão, vão, vão Porque a pessoa liga pra um, você não atendeu Ela liga pro segundo, você também não atendeu Ela vai, liga pro terceiro, ela liga pro pai, entre o pai, pra mãe, liga pra sua casa Não, eu não tenho nem essa loucura Ainda tem Eu tenho um Porque eu tenho amigos Se não me achar nesse, não tem jeito Eu tenho amigos que fazem isso Aí eu digo, gente, deixa eu só dizer uma coisa pra vocês As pessoas almoçam As pessoas, é Elas dormem Elas dormem Elas tem vida social Com certeza Eu sou adepta a isso Eu peguei essa geração, né? Com os meus 13 anos eu tive meu primeiro computador Ainda tinha aquela internet de escada que se demorava pra conectar Eu acho que o povo de casa nem sabe o que que é isso É Adolescente não sabe o que que é, que era de escada Aí eu fui aprendendo e fui gostando muito disso tudo Mas era outro esquema, né? Era só quando você tava em casa Não era uma coisa que todo mundo tinha Então eu acho que eu fui aprendendo Agora uma coisa muito legal do meu pai Ele assim como ele me ensinou a ver televisão A saber o limite da televisão Ele me ensinou o limite do celular Então assim, do celular não Mas dessa tecnologia de internet o tempo todo O problema é que agora os pais não estão podendo dar muito exemplo Não Infelizmente não Que eles estão ficando mais tempo nas redes sociais do que os filhos Não estão mesmo Dani, os nossos ingredientes vão passar pra nossa amiga de casa? Tá no ar? Então vamos lá Pode ler, Luna, você enxerga? Então eu leio Você lê? Então eu vou fazendo aqui Ó, vamos lá Dois ovos Um quarto de xícara de chá de leite Que você talvez use um pouquinho menos Mais meia xícara de chá de farinha integral Uma colher de sopa cheia de aveia E uma maçã ou banana E uma colherzinha de chá de fermento E eu tô aqui tirando onda, amiga de casa Porque eu sou ceguíssima Porque ela tem que ficar pertinho Já dá pra virar Acho que sim, ó Viu? É fácil Eu só tenho cara de quem não cozinha, pô Eu cozinho Tá? Eu sei me virar muito bem na cozinha Amém E fica bem soltinha Isso, essa frigideira Não, também a frigideira é maravilhosa, né? Pode deixar um pouquinho mais pro interior Bom, ela vai fazendo aqui Que eu vou chamar o meu quadro de felicidades Pra gente dar os nossos parabéns aos nossos amigos E as nossas amigas que estão de casa Vamos rodar aí, Dani As nossas felicitações hoje pro nosso povo Amiga de casa Olha, pra você Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece É o nosso versículo, né? A nossa oração Que nós começamos o nosso programa de hoje Posso todas as coisas em Cristo Ou naquele, em outra versão Que me fortalece Então, hoje que é seu dia Aproveita Recebe do Senhor todas as bênçãos do céu Que o Senhor te dê paz, te dê prosperidade Te dê saúde, te dê alegria Agradeça ao Senhor pelo dia que Ele te deu Hoje é seu aniversário Então, parabéns pra você Toda sorte de bênçãos do Senhor Um beijo no seu coração, tá bom? Recebe aí a bênção, hein? Se fortalece nele E faz uma panqueca pra comemorar Com certeza Você vai passar o seu aniversário com uma panqueca fit Olha que coisa boa Então, Daninha A gente pode ir pro break Enquanto a gente termina aqui Já, porque o Rodrigo já levantou a plaquinha A gente vai com direito aqui, ó A panqueca fit Que eu vou experimentar com as minhas amigas psicólogas E com o Luna, é claro E eu volto bem rapidinho aqui, ó Pela Boas Novas TV Estamos de volta aqui, ó No Espaço Feminino de hoje E o nosso bate-papo É sobre família A relação da família com a tecnologia E na cozinha Uma panqueca Meninas, não tá bonito? É porque televisão não tem cheiro Fala, Mariana É, tá cheiroso Hein, Cleide? Não tá cheiroso? Tá cheiroso, tá bonito Ai, tá muito bom Daqui a pouquinho a gente vai provar Só pra dizer pra você Como é que está a panqueca da nossa chefe Fica aqui, ó Delícia Mas o nosso papo A gente vai continuar falando Quero perguntar uma coisa pra vocês Como Para Amiga de casa Para aí E me responde Você presta atenção no que o seu filho diz? E aí, Mariana? E aí, Cleide? Com a tecnologia Com a internet Com o celular Com as redes sociais Dá pra parar pra... Mãe Quero falar com você Maria Como é que está essa relação agora? Vem pra cá Tá bem complicada, né? Na verdade, as pessoas É isso que a gente estava falando um pouco no outro bloco É falta impor Impor não, né? Criar limites Combinar limites Qual é o momento em que a gente vai colocar? É como É como eu falei mais cedo, né? O trabalho Acaba sendo adiantado também pelo celular Então, ah, de repente Esse momento eu estou trabalhando Então não dá pra gente conversar Mas Tem que ter um momento em que a mãe Os pais Vão ouvir os seus filhos E vice-versa Mas a questão é que Com a entrada da mulher no mercado de trabalho A gente foi pra rua, né, Cleide? Aí trabalhar Aí nos dividimos em múltiplas tarefas Quando a gente chega em casa A gente tem que organizar a casa A gente tem que ver o uniforme do dia seguinte A gente tem que ver a comida A gente tem que dar atenção ao marido Tem que ver a roupa pra trabalhar Aí ainda vai Tem que contar e-mail Aí o filho chega Mãe E tudo com celular Porque a gente está na cozinha Você não Você é uma exceção Essa menina tem que ser estudada, Mariana Porque ela vai pra cozinha E não leva o celular Porque eu cozinho Não, mas é a profissão dela, né? Ainda bem A gente também está sem celular aqui Mas a gente está com o celular aqui Mas deve estar no camarim ligado lá quando a gente sair Confessa O meu está ali na mesinha Porque eu estava usando no programa Porque eu cozinho com o meu celular ali do lado Mas a gente fica nessa preso a isso Mas a culpa é da gente que é pai e mãe, não é verdade? Eu acho que hoje pai e mãe precisa exercer sua função nessa área Se lembrar que eles têm filhos e são prioridades Existe o trabalho de cada um, mas existe prioridade no lar E eu creio que precisa um pouquinho de atenção Comunicação é fundamental E colocar pra eles a influência desse impacto das redes sociais E o que essa influência, o que esse impacto causa na vida deles O que estão trazendo como resultado na família A Luna estava falando que o pai dela deu limite a ela É, meu pai, ele não é que ele deu limite Ele te ensinou Ele conversava muito comigo Ele sempre teve essa coisa de ser tudo muito aberto O que eu quisesse fazer, o que que fosse pra ser feito Não tinha uma coisa assim Ah, eu vou contar pra ele, ele vai brigar comigo Não, ele falava, não, tô junto Não, vamos lá Não, você errou Mas agora você vai lá, pede desculpa Então assim, ele me mostrava a saída das coisas Eu acho que quando a gente começa a usar essas palavras de impor De tem que ter limite Não, porque a gente também tem os nossos defeitos Então tem que ter essa coisa da conversa De abertura, né? Eu acho que o limite, ele pode ser combinado É, conversado Mas ele tem que vir de quem tem experiência Isso De quem tem o todo, assim como eu estava falando De autoridade, né? Claro Tem a questão da segurança Que, por exemplo, uma criança não vê, né? O adolescente que acha que é invencível A criança que não vê maldade num comentário A exposição, né? Isso tem que vir um pouco do outro Claro Não, com certeza tem que ter Tem que ter sempre uma pessoa ali Que, né? Um adulto, uma referência Com certeza A questão O que eu ia falar O seu pai colocou, de uma certa forma, um limite Porque na época era televisão Olha, você tem horário pra assistir televisão É, ele fazia Você tem horário pra fazer determinadas coisas E como fez coisas na internet Hoje é mais difícil Mais difícil E quando os pais não dão exemplo, Cleide? Aí, aí o bicho pega Aí tem que ter uma psicóloga Porque os próprios filhos Os próprios filhos já tem a resposta Ué, mas você vive no celular? É Então, nós temos que ter a responsabilidade O que é que nós estamos passando pra eles? Qual é a referência? Nós somos referência pra eles E se nós não estamos cuidando disso Então, vamos parar um pouquinho Vamos pensar O que é que nós estamos querendo deles? Isso em tudo Nós primeiro temos que dar Porque eles falam mesmo Não falam, Mariana? Fala Fala Existe alguma coisa de um filho E vai dizer, ué Mãe, você tá fazendo? Como é que você quer que eu faça? Você diz pra ele não atender o celular na hora do almoço Você atende Você tá Eu quero conversar com você Mãe, vamos conversar Pera um pouquinho que eu tô aqui Respondendo o e-mail Tô aqui Isso que é o legal de combinar o limite Ele é válido pra todo mundo É Na hora do almoço não pode, não pode Não pode ir o mãe Não pode ir você pai Não pode ir você filho Não pode ninguém Mas eu acho que quanto mais velho o filho, pior Porque o filho quando é mais velho Que é mais adulto, né? Não, porque eu tô trabalhando Porque eu dependo do celular Minha filha, meu filho Olha, agora eu era de almoço Quando é criança você impõe mais Não, mamãe não quer Nós combinamos Agora nós vamos, né? Até porque Tablet Tem idade pra gente já dar pra uma criança Um eletrônico desse? Tem o mínimo Controversas É, controversas Mas Eu acho que isso Depende de cada pai Cada mãe Mas eu acho que já tá dentro do limite Porque eu já tô A gente já encontra aquela coisa assim Não, quatro anos, cinco anos O que que você quer de Natal? Um celular Um tablet Já é o que a criança já pede A gente vê aí na internet Bebezinho Que você tira o celular da mão Ele berra Ele quer Não adianta você dar outra coisa Então eu acho que os pais mesmo Como é que criam isso? Aí depois chega na idade de adolescente Então adulto vai tirar como? Não vai, né Mariana? Aí não tem limite desde pequena Ou não vai ter mais? Mas é mostrar bem isso, né? Mostrar exatamente aonde dá e onde não dá Bom, com o sem limite Agora a gente vai tentar Vai provar isso aqui Vamos tentar Vou provar isso aqui Pegar uma Mostrar aqui como fica Mostra, mostra Cadê a foto? Vou pegar aqui Um perezinho Tá bom pra aqui? Pra gente provar Pras minhas amigas Que aqui é assim, ó Programa é assim Todo mundo é de casa Mariana, pega na cadeira aqui pra mim Um açucrinha e uma canela Pra ficar bonitinho Pra servir Cadê a foto pra servir? Bota aqui pra lá Eu vou comer, vou provar Mariana também Cleide também Porque assim, ó A cozinha do espaço feminino É igual a cozinha da sua casa Todo mundo entra Todo mundo Todo mundo participa Né? A cozinha do espaço É igualzinha a cozinha da sua casa Você para, pega A gente experimenta A gente interage Porque a gente está justamente falando disso De relacionamento Deixar o celular de lado E papear na cozinha Que não tem coisa melhor Não mesmo Porque cozinha É lugar onde perpassam E passam todos os nossos relacionamentos A nossa vida Passa pela cozinha Isso é bom demais Vou experimentar aqui agora Pegou? Tá aqui Hummm E nós vamos experimentar Porque eu já estou terminando o programa Do espaço feminino de hoje Com essa panqueca americana fit Que você tem tempo de fazer na sua casa Vamos provar, meninas? Vamos lá Hummm E aí? Não pode mentir Não, porque mentir é pecado Isso mesmo Muito bom Nossa Para um lanchinho Não é muito doce Não, então Vai de acordo com o seu recheio Você pode servir assim também Com uma açucrinha polvilhado E uma canelinha E também pode botar uma caldinha, né? Mas você pode, olha Pode pôr uma calda 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 Mão pode pôr uma calda Já bota a calda de abacaxi Já bota a calda de chocolate Mas sabe o que eu brinco? Não posso brincar mais Porque já fizeram assim pra mim Se a cilhar acabou A gente vai embora A gente já está saindo Despedindo do espaço feminino de hoje Fiquem com Deus Até o próximo programa e segue aí, ó, mais música pra você. Enquanto a gente adora, a gente, ó, prova aqui a nossa panqueca fit. Fica com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Vamos adorar, glorificar ao reino de reis e Senhor. Jesus, fonte de amor, é eterno. Salvador, me traz a alegria de viver todo dia. Exalte, celebre, dança na presença do Senhor. A Ele quer te grudir, todo louvor, digno de adoração. Vamos celebrar, há uma festa de louvor aqui, neste lugar. Vamos adorar, glorificar ao reino de reis e Senhor. Jesus, fonte de amor, é eterno. Salvador, me traz a alegria de viver todo dia. Exalte, celebre, dança na presença do Senhor. A Ele quer te grudir, todo louvor, digno de adoração. A Ele quer te grudir, todo louvor, digno de adoração.